Olá meu querido, minha querida, que bom ter você aqui conosco. Salve Maria Santíssima, seja sempre muito bem-vindo a este canal e a esta novena linda que é a novena dos nove meses com Maria. A gente se sente tão filho dela quando a gente caminha com ela todos os dias. A gente cria essa intimidade com Maria e isso é muito bom, isso é muito bom, porque nas horas alegres a gente se alegra com Nossa Senhora e nas horas tristes ela se compadece conosco. Iniciemos o dia 16 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos então pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ditosos todos os que te amam, na tua paz encontrarão sua alegria. Tobias 13, 18 Antes de ir trabalhar, José fez sobre mim esta prece. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor meu Deus, e glorificarei o vosso nome eternamente. Porque vossa misericórdia foi grande para comigo. Arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Uma turba de prepotentes odeia a minha vida. Eles que nem vos têm presente ante os olhos. Mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Olhai-me e tende piedade de mim. Dai ao vosso servo a vossa força. Salvai o filho de vossa escrava. Dai-me uma prova de vosso favor, a fim de que verifiquem meus inimigos para a sua confusão. Que sois vós, Senhor, meu sustento e meu consolo. Salmo 85, 12, 17 Reflexão Não se canse de pedir para que as pessoas rezem por você. Oração final Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer com o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novembra em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. A Eu confio, amo e espero, assim como Tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto